Uma fofoca fogosa. Camila tava no comportado de jantar à luz de vela com um amante quando... Meu namorado chegou. E aí que fica pior. O amante, calma, pensa positivo, pode ser um bandido, sequestrador. Ela falou que seria bom demais que eu daria tudo pra um sequestro. É meu namorado. Entra na mala. Ele entrou, ela abriu a porta e fica pior. Era o outro amante dela. Ele falou um jantar pra mim. Ela falou assim, é minha vida, gostou, paixão. Começaram um vucu-vucu depois de um tempo... Ai, misericórdia. Meu namorado. O outro amante, calma, pode ser um espírito, pode ser uma assombração. Ela falou, antes fosse o satanás tocando a campainha. É meu namorado. Entra debaixo da cama. Ele entrou, ela abriu a porta e fica pior. Fiziu pra parar, parou. O namorado, um jantar pra mim. Ela falou assim, é minha vida, gostou, paixão. Se atracaram no vucu-vucu, uma vela caiu no chão, começou a botar fogo na cama. Segundo a mãe, saiu de baixo. Gente, tá pegando fogo aqui na cama. Namorado, que isso, Camila? Eles começaram a sair correndo e o outro gritou. A mala, esqueça a mala. Que isso, Camila? Aí todo mundo correndo porque o fogo da casa já tava maior. Que o fogo da Camila. Que isso, Camila?